Eu sou Flávio Henrique, aqui é Anderson Barbosa. Nós somos do Arraial Coração Nordestino, porque todo coração tem um destino. E o meu é nordestino. E viemos lhe convidar para assistir a gente no Sena Potiguar da TVU e conhecer um pouco da nossa história. Brinco no História Bonita é a história de São João, de Nordeste e de cultura. E você encontra onde? No Sena Potiguar da TVU. Aguardamos vocês lá. Vem-se embora.